A gente veio aqui pra mostrar a realidade que acontece, os erros, as falhas do governo, a corrupção. A gente é fichador, protestante, a gente além do bem, do mal. O picho sempre esteve na rua, protestando contra, escancarando as merdas desse governo. A gente sempre falou, mano. E agora nós vamos falar mais alto.